Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Este aqui é o meu lado, é Alisson Viloba. Tudo bem, gente? Por favor, se inscreva no canal. Cadê o seu canal, Alisson? Está aqui embaixo, é Caos Bravo. Não é Caos, não é Cãos. É Caos. Caos Bravo. Caos, oh meu Deus, confusão. Tem também a página no Face, tem também o Insta, tem tudo. Tudo aqui embaixo para vocês se inscreverem, porque o Alisson é amor verdadeiro, amor eterno. Obrigado por ter que topar na relação. Ai, ai, que lindo. Então, aí, estávamos aqui pensando, o que falar, o que falar, o que falaremos? Primeiro, mostramos um vídeo para você, para o seu canal. Está aqui embaixo, no bloco de informações, por gentileza, assistam, que está engraçado. Está vergonhoso, porque nós... Ai, vergonha. É, a gente achou que ia sair melhor naquele vídeo, mas não saímos. Assistam lá. Assistam. E aí, ficamos conversando e pensando, o que nós temos em comum? O que, vai, o momento da sua vida que teve um clique que foi em comum? Ai, eu falei assim, por hora, eu falei assim, meu, eu só comecei a me achar realmente bonita depois de mais velha, depois que eu aceitei o meu cabelo, depois que eu deixei ele natural. E eu comecei a, sabe, a autoestima veio, eu me senti mais leve, e isso, sabe, na postura, mudou tudo. Ai, ele falou, pô, eu também. Ai, ele vai falar, né? É, a minha mudança, não foi no cabelo, embora eu tenha cortado o cabelo hoje pra gravar com a Maraísa, né? Ai, obrigada, nós merecemos tudo isso. Mas a minha mudança foi quando eu me assumi também, eu me assumi homossexual há muito pouco tempo, tem 3 ou 4 anos, e de como a minha vida mudou, depois que eu realmente me assumi e comecei, passei a viver a minha vida, tipo, do lado, é que eu não gosto de falar a expressão sair do armário, né, que parece que eu estava num lugar ruim, você se assumiu, depois de me aceitar e tal. É, de aceitar, você não se aceitava? Não, não me aceitava, até no começo, depois que eu falei, tipo, eu tive meu primeiro envolvimento com o cara, e aí eu não aceitava aquilo, tipo, eu não tava nem ligando pra opinião das pessoas e tal. Mas você achava errado. Mas eu não queria, sabe? Eu queria desfazer tudo aquilo, eu queria que aquilo não tivesse acontecido, eu queria... Você queria ter falado com uma menina? Não, eu fiquei com barra. Não, não, você queria ter falado com uma menina ao invés de ter falado com o cara? Não, tentei voltar a ficar com mulheres e tal, pra, tipo, apagar aquilo e tal, e aí eu falei, não aconteceu, tipo, eu falei, não, é isso. Eu passei por um mês muito turbulento, assim, e tal, de me esconder das pessoas, de não querer fazer nada, de ir mal no trabalho, porque eu não me aceitava, sabe? Tipo, as pessoas não estavam muito aí, mas eu não queria aquela condição pra mim, porque eu passei a adolescência toda, tipo, meio que sendo apontado como afeminado, como gay e tudo mais, e eu não tinha na minha cabeça que eu era gay, sabe? Tipo, eu não passei, ah, sou gay, mas sou normal. Não, eu fui vivendo a minha vida, tranquilamente, namorei, estudei e tudo mais. Só que depois que eu mudei pra São Paulo, as coisas foram acontecendo, e aí eu realmente, parei pra mim observar, sabe? Parei, parei, falei, gente, acho que tudo que falaram lá atrás, acho que tinha um pingo de razão, assim, só que eu não aceitava aquilo. Aham. E aí quando aconteceu tudo aqui em São Paulo, depois que eu fiquei com o primeiro cara aqui e tudo mais, eu não queria que aquilo fosse real, sabe? Porque eu não queria que as pessoas lá do fundo, lá do meu passado, tivessem razão. Porque elas terem razão, parece que tudo que eu tinha vivido era uma mentira, sabe? Caramba. E aí... Eu dou uma palavrão, tá? Caramba. Mano. E aí é isso, daí eu entrei meio que num processo assim, eu sempre dou o conselho, tipo, no canal eu falo sobre isso e tal, de quando você passar por isso. O canal dele tá aqui embaixo de novo. Vocês conversam com alguém, sabe? Não faça o que eu fiz, tipo, vai conversar com um amigo. Você ficou sozinho. Se você conversa com sua mãe muito próxima, minha mãe é muito próxima de mim, não tem tudo e nesse sentido ela foi muito mãezona mesmo, assim. Não se exclua, sabe, das pessoas. Porque você, tipo, eu não fiquei numa puta depressão assim, mas eu sei de pessoas que se reclusam e aí acabam, tipo, piorando, acabam, sei lá, ficando doentes, acabam infelizmente cometendo suicídio e tudo mais. Sim. Então se você passa por esse momento, eu acho que é muito legal, muito importante que você compartilhe com alguém, sabe? Uma pessoa que tá do lado de fora da situação, ela consegue ver a situação com menos, de uma forma menos trágica que você. E menos intensa. Isso. Porque não tá vivendo. E eu fiquei sozinho esse mês, um mês inteiro, assim, tipo, fiquei recluso e chorando e não queria trabalhar, não queria fazer nada. Aí, sei lá, acho que eu cansei de ficar em casa. Eu falei assim, não, eu preciso acordar, preciso falar com os meus amigos. Eu preciso contar. Preciso contar pros meus amigos, preciso viver a minha vida, preciso me aceitar, preciso voltar a trabalhar, as minhas contas precisam ser pagas, eu não posso ficar presa nesse apartamento sem pagar. Vou ficar ok, né? Tô movendo de luz. E as coisas foram, depois que eu, tipo, abri a porta do meu apartamento e falei assim, eu preciso sair daqui, eu preciso ir pro mundo. Eu preciso viver, mostrar pro mundo quem eu sou. As coisas começaram a fluir muito mais, então a gente tava conversando até, inclusive, antes de gravar o vídeo, de como eu me sinto uma pessoa muito melhor hoje. Eu me sinto muito mais bonito, eu me sinto muito mais inteligente, eu me sinto muito mais legal, muito mais compreensivo. Eu me sinto maravilhoso. Eu me sinto muito mais amoroso com a minha família. Você disse bonito? Eu me sinto muito mais amoroso com os meus amigos, com a minha família. Não que eu fosse um completo cuzão antigamente. Mas eu era uma pessoa meio travada, assim, e tal. Sério? Que, tipo, mudou tudo. Mudou, praticamente. E, tipo, eu percebo, assim, até, tipo, eu era muito preconceituoso na adolescência. Até, sei lá. Preconceito com o quê? Preconceito com várias coisas. Machista, com gays e tudo mais. E, assim, e depois que eu... Ah, mas você é outra pessoa. Depois que eu passei, é, tipo, é isso. É que eu conheço o Alisson, o Alisson é outra pessoa. É isso. E aí, depois que eu me assumi homossexual, que eu comecei a me colocar no lugar das pessoas, e aí você começa a perceber, tipo, puta merda, quanto tempo eu perdi da minha vida, sabe? Se eu tivesse, sei lá, me assumido mais cedo, por que que eu já não... Tipo, já não tava mais feliz há mais cedo? Há mais tempo. Ou mais esclarecido há mais tempo, sabe? Não, fui me esclarecendo com a vida, com a política, ou com as outras coisas das pessoas, com o mundo. Com 23 anos, sabe? 22 anos. Mas, pô, você falou 23 anos, né? Eu fui, em relação a mais, assim, é outra coisa. Sim, sim. A gente fala, estamos falando de assumir de autoestima em outros, em outro aspecto, em outro âmbito. Mas, assim, por exemplo, ele falou 23, o meu foi com 24 anos. Foi com 24 que eu resolvi, tipo, largar esses padrões de cabelo liso, cabelo liso, cabelo liso, que era o que mais me prendia, né? Que realmente eu não me sentia bonita. Eu falo a verdade, assim, eu não me sentia, não me sentia bonita. Todo mundo já falava, qualquer pessoa já falava, é que você é bonita, é que você é bonita. Não me sentia. Aí eu cortei o cabelo, foi com 24 anos. Você falou que você foi com 23. Tipo, eu fui mais velha ainda. E aí, pra eu aceitar esse cabelo, porque ele tinha que crescer. Porque o cabelo pequeno, eu ainda me achava um menino. Eu não sentia aquela feminilidade. Feminilidade. Eu não sentia. Então, pra mim, eu ainda não era uma mulher. Olha pra isso. Eu não me sentia bonita, eu não me sentia a... A Maraísa. De hoje. É, não tinha autoestima nenhuma, não tinha pena, não tinha nada. E isso foi com o tempo. Eu digo que até quando eu pintei o cabelo, que foi em 2015, que aí o negócio virou de vez. Porque eu pude perceber que eu posso fazer tudo que eu bem... Sabe, eu posso fazer qualquer coisa. Sem alguém ditar o que eu devo fazer. Sem alguém... Sem seguir algum padrão que a maioria segue. Eu posso fazer... Eu posso, sim, ser uma negra com o cabelo loiro. Eu posso ser uma negra com o cabelo crespo, um pouco mais, sei lá, marrom. Eu posso fazer o que eu quiser. Porque mesmo fazendo isso, ainda tem pessoas que escrevem aí embaixo. Nossa, negra não combina com loiro. Negra, nossa, negra quer ficar loira pra quê? Ainda leio esse tipo de coisa. Mas assim, hoje eu me vejo com esse cabelo, eu me sinto, ó... Ó, muito, muito mais bonita. Ela tá pra caralho. Nossa, tipo, mano, eu sou... Sabe, sabe essas coisas quando você olha no espelho e fala assim, mano, hoje eu tô... Então assim, é... Pensa, lá... Tá chovendo, tá, gente? Isso é... É chovendo. Não sei. Isso foi lá no colégio. Eu ficava bem com o cabelo alisado. Me sentia bonita quando eu tava lá no padrãozinho. Mas hoje é outro tipo de me sentindo bonita. É aquela coisa do... Meu Deus, me olha no espelho. Nossa, hein? É hoje. Opa! Baby, me segura. Sabe? Essas coisas que são pequenas... Eu sei lá, acho que são pequenos estalos que a gente tem, que a gente esclarece com a vida, com o tempo, que nos firmam nessa autoestima. E eu acho interessante conversarmos sobre isso. Interessante. E também porque você falou que teve... Que você foi nesse período sabático sozinho. Um período errado que você disse. Errado. E eu tive o tempo inteiro a ajuda da minha mãe, do meu pai, da minha irmã e do meu namorado. Porque eu me sentia nova. Quando eu cortei meu cabelo, eu chorei. E eles todos juntos. Tipo, cara, era cabelo. A gente tá falando da sua sexualidade. São coisas bem diferentes. Quero deixar claro. Bem diferentes. Tá? Mas são coisas que mexem com a gente. Mas é uma aceitação... É uma aceitação de diferentes cheiros. É uma aceitação. É uma aceitação. Porque o cabelo cresce na pele negra. Entende? É uma aceitação que é difícil. Não é tão fácil assim como... Às vezes a gente mostra na internet e alguém vai querer... Tipo, a gente faz um vídeo como se fosse super fácil. A gente sabe que às vezes aí atrás tem um gay que fala mas minha mãe não me aceita. Tipo, no começo do canal eu publiquei um vídeo muito, tipo... de me assumir e tal. Porque o canal era uma forma de conversar com as pessoas que realmente me seguem que realmente gostam de mim e tudo mais. Então eu tinha que começar de uma forma verdadeira, né? Falando de quem você é. E aí eu recebi vários comentários e tudo mais. Os comentários... A gente tá sempre feliz, óbvio. É muito legal as pessoas comentarem. Mas eu recebi muito e-mail. Tipo, pessoas que não podiam comentar porque outras pessoas iam ver. Então eu recebi e-mail principalmente de mulheres, de lésbicas falando que não sabiam o que fazer que moravam com os pais que precisavam se assumir que o pai fez ela terminar o namoro com uma menina de... Eu recebi dois meninos que já estavam, tipo... numa situação muito tensa em casa um falava em suicídio inclusive um hoje é meu amigo a gente marcou de se encontrar e hoje ele é um dos meus amigos e... então você percebe que quando você quebra essa barreira você tem tempo de ajudar outras pessoas, sabe? Tipo, e esse tempo é muito valioso é o tempo que você entrega para outras pessoas para que elas se... para que elas quebrem outras barreiras e para que elas ajudem outras pessoas, sabe? O nosso canal os nossos canais não servem apenas para, sabe? A gente se divertir claro que a gente dá risada é entretenimento é... é algo assim para levar a vida de uma forma mais leve porém também tem essa parte de que... porque não sabemos que... tem pontos que as pessoas ficam na internet ficam só em casa só no computador e aquele é olho para o refúgio e quando a gente pode ajudar através de um vídeo como este simples uma conversa entre dois amigos nossa a felicidade é sem tamanho entendeu? como você falou que eu recebo e-mails eu recebo e-mails de mulher dizendo que o marido dela fala você não vai arrumar o seu cabelo e arrumar o cabelo sabe o que é? alisar eu não vou sair ela está com o cabelo crespo eu não vou sair com você se você estiver assim vai arrumar o cabelo como se o cabelo dela estivesse pronto sim tem a mesma coisa pais que falam para as filhas porque o pai por exemplo às vezes o pai é branco a mãe é negra aí a filha nasceu com o cabelo crespo aí ele fala nossa seu cabelo é ruim nossa então assim e-mails de meninas que estão tristes tem menina que também fala em depressão são como eu falei anteriormente são níveis diferentes são mas ao mesmo tempo pega sabe na autoestima da pessoa pega vários pontos principalmente a autoestima porque assim se você não se aceita e se você tem pessoas ao seu lado que estão sempre te colocando para baixo você vai tipo onde você vai segurar? onde você vai segurar? porque tipo o Adeson segurou na mãe dele depois do mês depois eu sigo na minha mãe na minha família e aí? onde você vai segurar? hoje vocês podem que a gente segura vocês podem segurar na gente entendeu? podem com certeza porque aqui a gente está para conversar para falar das dificuldades das nossas alegrias também para contar dessa parte que a autoestima mudou completamente que hoje eu acho que nós dois somos outras pessoas sei lá eu acho que vocês percebem pelas minhas fotos pelas minhas legendas as minhas legendas são as piores do mundo gente tipo tem dias que eu acordo me achando e coloco na minha legenda porque se eu não me achar quem vai me achar? sabe? eu penso nessas coisas da vida e eu vejo você mais sorrindo não eu falei sobre o tempo e tal que a gente dedica para as pessoas eu acho que depois que eu me assumi e tal eu acho que parece que parece que meu dia tem muito mais hora sabe? porque eu ficava sempre pensando no mesmo assunto sempre pensando naquilo ali sempre pensando no meu armário ou na minha reclusão e tudo mais e eu não tinha tempo para outras coisas eu não tinha tempo para estudar eu não tinha tempo para fazer novos amigos eu não tinha tempo para outros trabalhos então tipo você percebe que depois que você quebra isso você fala assim porra eu tenho que nem daqui a pouco agora eu tenho que fazer uma coisa daqui a pouco vocês estão usando um rap daqui a pouco o menino malo só tem que sair vejam só tem que fazer outras coisas sabe? então você fica preto naquilo ali é uma fase que muitas pessoas vão passar que muita gente está passando mas depois que você passa por esse momento tenso por esse momento triste da sua vida assim você vê que aquilo é tão pequeno perto de tudo que acontece depois perto de tudo que você conquista depois como eu passei tanto tempo pensando naquilo como tipo hoje em dia sou outra pessoa e é isso que nós queremos passar para vocês tá? será que conseguimos Alisson? ai tomara ó seguinte se inscreveu no canal do Alisson mais uma vez sim falo de novo é para se inscrever por favor deixem as histórias de vocês aí foi um prazer participar aqui sempre vejo os comentários das pessoas que te seguem e manda e-mail para ele se você está difícil na sua vida porque ele ajuda que ele é uma pessoa maravilhosa tá certo? espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau gente até o próximo vídeo tchau tchau tchau